A tecnologia nos automóveis tem evoluído muito, mas parece que ainda não vimos nada. Cientistas do Porto estão a trabalhar num projeto que vai pôr os carros a comunicar entre si. O futuro hoje explica como. Os semáforos fazem parte do mobiliar urbano e estamos habituados a que garantam alguma segurança, quer a automóveis, quer a peões na estrada. Mas na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto há quem esteja a estudar a forma de acabar de vez com estes postos nas cidades. Esta é a rotunda da Boa Vista no Porto como poderia funcionar sem semáforos. Esquematizando, cada carro tem indicadores próprios e comunica com todos os outros. Esta rede de veículos decide sozinha o que melhor convém para que todos circulem em segurança, para que todos cheguem depressa ao destino. Nunca mais ficaríamos parados à espera de um sinal verde quando não houver veículos a cruzar a estrada onde queremos entrar. Pelo aumento da segurança rodoviária, existem estudos que mostram que interseções que foram equipadas com semáforos tiveram uma redução no número de acidentes fatais em 33%. E uma segunda razão, por causa do aumento da fluidez do tráfego que atravessa as cidades. Na União Europeia estima-se que o custo do construturamento rodoviário custe 1% do produto interno bruto, portanto um número muito, muito elevado. Os carros comunicam, nem que seja com buzinas e sinais de luz ou antes, os condutores comunicam entre si. Mas com a tecnologia é possível fazer com que cada carro comunique com os outros que o rodeiam, transmitindo dados como a velocidade, se está a travar ou não. A ideia é que no futuro todos os carros formem uma grande rede de dados que pode inclusive ajudar a regular o trânsito. Se um dia todos os carros funcionarem assim, será como se todas as estradas tivessem semáforos que funcionam só quando é necessário. Os próprios carros, quando parados, poderiam avisar os peões de que é seguro atravessar. Ainda há muito para estudar, mas tudo parecerá mais próximo, sabendo que a partir de 2013, na Europa e Estados Unidos, será obrigatório que todos os carros novos tenham capacidade de comunicação muito rápida entre si. Nestas redes veículo a veículo propõem-se aplicações em que dois carros, na iminência de chocarem, quando esse choque já é inevitável, conseguem trocar entre eles informação como o número de airbags que tem cada um, a trajetória do carro, o número de ocupantes que tem cada um, e os próprios airbags são disparados antes dos carros chocarem. Para estudar as aplicações futuras da comunicação entre carros, a Universidade do Porto precisava de um teste real. Precisava de 500 carros dispostos a entrar nos testes. convenceram uma cooperativa de táxis. No futuro, a Rádio Táxis poderá servir de laboratório vivo para as comunicações entre automóveis. Para já, ganham uma rede que permite chamar e destinar um táxi através de SMS ou da internet, sem passar por nenhuma operadora autofone. Parece utópico, mas a investigação já deu frutos. Há muito poucos anos seria utópico chamar um táxi por telemóvel, estando, pura e simplesmente, em qualquer ponto da rua. Agora, já é banal, temos que dizer em que rua estamos. A partir de Março, no Porto, e graças à mesma investigação, vai ser possível carregar no telemóvel ou enviar um SMS, e ao mesmo tempo, o Sr. Mário, no seu carro, recebe um sinal de que eu estou à espera de um carro, num determinado local já indicado. Basta esperar uns segundos, e recebo a mensagem de que o carro 113 vem a caminho. Nós estamos na praça, recebemos a informação que nos é dada pela central, ou por a net, do local da recolha do cliente, e a sua navegação para o local da recolha do cliente. O que se fazia em dois minutos, neste momento, em 20 segundos, conseguimos ter essa informação do local da recolha do cliente. E o que é que o cliente ganha além de tempo? Tempo, dinheiro, há uma maior credibilidade da parte do serviço que se está a prestar. Poupam combustível, poluem menos a cidade, e sobretudo acreditam que conseguirão fazer o mesmo trabalho de forma mais tranquila e com menos stress. O sistema foi estudado numa colaboração entre a Universidade do Porto e Carna Guimela, nos Estados Unidos. Numa segunda fase serão instaladas antenas especiais para então sim usar os 500 táxis como laboratório vivo dos carros do futuro. Isto não é o que a Faculdade de Ciências utiliza para passar o tempo. É uma investigação muito séria que se estas redes entre carros forem suficientemente rápidas, é possível transmitir vídeo. E então, com este patilho, posso pedir àquele camião que me mostre o que está para a frente e decidir assim se posso ou não ultrapassar. Agora, vejo para a Berna, Joaquim Gomes, Vanessa Medares, SIC.